Sabrina, tem mais uma coisa que a gente fica impressionado Que você rompeu completamente a imagem desse BBB Acho que pouquíssimas pessoas ainda associam o BBB a você Então, mas nada foi planejado Nada foi assim, eu quero tirar a imagem Muito pelo contrário, eu sempre falei com muito carinho do meu passado Eu tenho respeito, eu tenho uma gratidão por todas as pessoas que me ajudaram na minha trajetória Mas eu acho que foi um caminho natural Tudo assim, todo o meu amadurecimento, meu crescimento Foi sempre muito natural Com a minha família junto, que cuida de mim desde o início Então é claro que a gente foi aprendendo junto a conduzir a carreira A gente foi aprendendo junto a fazer as escolhas Então eu tenho que agradecer sempre, assim Ao Faustão, o Balé do Faustão Ao Big Brother Ao Pânico A Record toda Que teve o programa da Sabrina e agora tá tendo no meio de Japão Então eu sou muito grata, principalmente ao público Que tá sempre, assim, comigo Nesses momentos, nessas mudanças, nessa caminhada Torcendo por mim, pela minha família É muito legal isso, Victor Eu fico muito feliz mesmo, muito feliz Sabrina, eu fiquei chocado porque eu achei assim O que eu pensei, né Se eu lesse em qualquer lugar Você tava trazendo um programa com todo um toque japonês pra TV brasileira Os dois apresentadores japoneses estão aí pra dentro do programa E eu falaria, é de loucura, não vai dar certo E funcionou Qual que você acha que foi o segredo pra pegar isso aqui na TV brasileira? Que tem um formato bem único, né É, é um formato bem diferente Porque eu acho que chama a atenção Eu acho que ao mesmo tempo que é divertido Tem a competição E eu acho que brasileiro também ama reality show É do brasileiro gostar de reality show Então dá muito certo Tá aí há mais de 20 anos fazendo sucesso no Brasil Então eu acho que une tudo, sabe Tem treta Tem confusão Tem tudo que a gente gosta O pessoal ama uma treta Amo uma treta Eu amo que todo mundo reclama Mas na hora que acontece Tá todo mundo assim, já É A gente quer tudo saber o que tá acontecendo E Sabrina, ó Essa aqui eu sei que você não pode falar muito ainda Mas a gente anunciou São bem que eu fiz Aí na Netflix Gente, você viu só Quem diria Eu vi, tá mais reality again, né De novo Então, deixa eu contar pra você Não poderia contar muito Mas eu já vou contar pra você Eu dou um spoiler Pra todo mundo que tá aqui Porque vocês merecem É o seguinte, gente Eu vou fazer uma série na Netflix Chama Reality Z É dos mesmos produtores É do Black Mirror E com o diretor Cláudio Torres Um dos maiores diretores do Brasil Sensacional Conspiração Filmes Renata Brandão Então, assim O Rodrigo Que é o diretor também Junto com o Cláudio Torres E a série Reality Z Tá sensacional É com o Guilherme Weber Com a Ana Hartmann Com a Hanna É assim A série, gente Se passa num reality É um reality que tá acontecendo Um reality show E esse reality é o único abrigo Que tem pra pandemia Pandemia não Vou falar pandemia Só achar que tá acontecendo Pro apocalipse zumbi Pro que tá acontecendo Os zumbis fora do reality Então, o único refúgio que eles têm É o lugar É o reality show Eu achei sensacional Isso, a gente gravou ano passado As pessoas tão achando Que a gente fez Em função da pandemia Faz um ano que a gente gravou E sabe por que eu Aceitei fazer? Porque eu quis muito fazer Tive esse sonho de fazer Estreia de a 10, gente Na Netflix Vocês vão se surpreender comigo, tá? Eu quero só... Não, eu quero muito Sabe por que? Deixa eu contar É sério Victor, você não vai lembrar de mim Você vai falar assim Caramba Porque eu sempre tive um sonho De fazer um zumbi Virar um zumbi Porque eu adoro séries de zumbi Eu amo zumbi Eu nunca imaginei na minha vida Que eu fosse realizar esse sonho Porque eu falei assim Como que vai ter uma série de zumbi no Brasil? Gente Vai ter É surreal Eu amo o gênero horror Gente A série É muito, muito boa Sabrina, você está realizando aí Também mais um Feito na sua carreira, né? Porque além de toda a sua trajetória Agora também temos atriz aí no meio Então Mas é uma participação especial É uma participação, tá? Eu já fiz participação antes Num filme que tinha o Caio Castro Num filme que o Caio Castro Era a protagonista A Grande Vitória Com o Stefano Capuzzi Que era o diretor E fiz também Um de comédia Que foi muito legal Que foi dirigido pelo Pedro Vasconcelos O concurso Então Mas agora é a primeira vez Que eu estou estreando No streaming, né? Na Netflix Nada que esse convite chegou pra você Qual foi a sua reação? Quem foi a primeira pessoa que você contou? Não, você não está entendendo Eu vou te contar mais então Porque elas não conseguem ficar quietas, né? Amo A Zoe Tinha dois meses e meio Quando eu comecei a preparação A Zoe tinha dois meses Eu filmei com dois meses e meio Três Meu peito estava assim, ó Meu peito Vocês vão ver o tamanho Que está meu peito no negócio Eu não sabia se eu jorrava sangue Do zumbi Ou se eu jorrava leite Era muito leite que eu estava Toda hora eu parava Pra tirar leite Tchau 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 Tchau